E aí meu povo, tudo bem? Hoje eu vim apresentar para vocês para falar um pouquinho sobre o Poço da Cruz aqui, desde 2017 ele sobeu uma seca muito grande devido a seca no Nordeste, que muito tempo não estava chovendo você vê o tanto que ele está seco, entendeu? A água chegava até aqui mais ou menos e hoje não está seco o nível de água desceu bastante então eu trouxe hoje o drone, meu drone hoje DJI 2S e vou apresentar um pouquinho deles para vocês entendeu? Eu vou sobreviver e mostrar aqui para vocês como é que está Então gente, se vocês gostarem deixem um like fazendo favor para me ajudar, beleza? Então vou procurar um lugar melhor para eu decolar ele aqui entendeu? Pegar uma sombra que está só de rachar e agradeço a vocês de coração se vocês puderem deixar um joinha aí, beleza? e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. 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 Amém.